Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Um homem de 76 anos conhecido como Barola foi preso pela polícia civil na tarde dessa quinta-feira. Os policiais em cumprimento ao mandado de busca e apreensão foram ao local, na rua Coronel Vasconcelos. Lá encontraram João Carlos Santana de Oliveira e ele foi preso com 1,3 kg de maconha. Além de João Carlos, outras cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia, entre eles dois menores que estavam no local. Uma pessoa bastante conhecida da comunidade, um traficante que está estabelecido há muitos anos aqui e efetivamente trafica. Estamos fazendo o uso e o bom uso do reforço que a gente tem nesse período que é tão necessário. E aí então se consegue fechar com uma quantidade grande de drogas, embora se saiba que existem muitos outros locais que poderiam ter sido autorizados e talvez a gente tivesse sucesso. Mas enfim, é uma prisão bem importante, bem significativa para alguém que já tem antecedentes criminais sérios sobre essa mesma conduta. Alguns menores foram encontrados junto no local onde esse homem foi preso. Como é que a senhora vê esses menores e o futuro deles? É, essa situação, aliciados já desde muito cedo, utilizando entorpecentes, que seja nessa casa. Esse indivíduo foi pego por maconha e conhecidamente ele vende maconha. A maconha é a porta de entrada das drogas, é a primeira experiência. E infelizmente se vê que o sistema de uso de drogas, ele movimenta toda a cadeia de furtos, a cadeia de violência, inclusive até violência familiar e doméstica. E gera uma dificuldade social de adaptação dessa pessoa numa sociedade tão exigente em que a gente precisa estar tão focado e ter boas condições de trabalho, boas condições de escolaridade para ter emprego. Então é a porta de entrada das drogas e a porta de entrada do submundo. E acontece, e é a variante que se vê direto em todas as cidades, inclusive nas pequenas, que é o nosso caso. Se a comunidade precisa ajudar, precisa fazer denúncia, não pode ter medo de se expor e de depor, porque a gente precisa desses depoimentos para embasar todo o trabalho das prisões que são sucessivamente feitas. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.